A CIDADE NO BRASIL 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 Eles pediram-me um rap lendário Estou algo desperdido no meu campo literário Deixei o meu corpo cansado Fugi, vi a separação da alma No intervalo em que rugi Animal das miaufas, músicas de olhar confuso Fui amaldiçoado Estou a picar-me no meu fuso Gesticular difuso, sisudo no meu falar E nasce o Poeta Luso Quando começo a sonhar Eu não vou pensar Seja inconsciente, só o meu subconsciente É que me vai guiar Não me podem limitar É paixão ardente, livre da minha mente Quero ver onde vai dar A vaidade não me assenta Objetivos humildes E há caminhos de ascenas Na entrada dos meus filmes Sweet dreams Paredes com retratos De rostos apagados Pintados de encarnado E depois os túneis Os túneis O revelar do teu instinto Para as coisas fúteis Que em nada me são úteis Mas dão-me a capacidade De ver os vários amanhãs Labirintes cerebrais Comandados à distância Não mostram o teu íntimo O teu íntimo O teu íntimo O teu íntimo Dissipa a dúvida Vai pela tua esperança Isso mostra-te o caminho 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 Uma só chave Uma só porta Uma só base E a decisão que importa A porta abre Numa só volta No trinco enferrujado Onde espreitava a revolta Eu sou os meus ouvintes Na cripto dos sonhos Roteados de pesadelos E de risos mendonhos Eu oponho-os À minha vontade suprema De aniquilar tudo o que é mau no meu Livro das Sombras Sejam bem-vindos ao Livro das Sombras As Sessões do Livro Negro Volume 4 As Sessões do Livro das Sombras As Sessões do Livro das Sombras As Sessões do Livro das Sombras